O motorista com suspeita de embriaguez se envolveu em um acidente em Alpinópolis. O homem ainda saiu do local sem prestar socorro. A batida entre um carro e uma moto aconteceu no cruzamento das ruas Belo Horizonte e José Jacinto Ribeiro, no bairro São Benedito, em Alpinópolis. Segundo uma testemunha, o motorista do carro de 61 anos não teria respeitado a sinalização no trecho e atingiu a moto. A professora de 41 anos foi arremessada ao chão. A roda ainda teria passado na cabeça da vítima que estava com o capacete. Após a batida, o motorista fugiu do local. A mulher foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos pelo corpo. A polícia militar foi acionada. O motorista foi identificado por populares. Segundo a PM, a esposa do suspeito foi até o local do acidente e confirmou que o marido teria feito uso de bebida alcoólica. Na sequência, a polícia foi até a casa do motorista. Ele contou que seguia pela rua quando sentiu impacto no carro. Ele desceu para ver o que era e encontrou a motociclista caída. Segundo o motorista, ele colocou a mão na cabeça da vítima, viu que ela estava respirando e pediu para que populares ajudassem no socorro, já que ele teria que buscar os filhos na escola. De acordo com a polícia, o homem se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia. Ainda de acordo com a PM, houve uma divergência na documentação da vítima. O caso é investigado. Olha o seguinte, aconteceu um acidente aqui, mas fica aí, olha para mim que eu vou buscar meus filhos na escola e depois a gente vê. Rapaz de Deus, hein? Ele disse,